Fala galera, belezinha? Jorjeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal HoraPlay. Confere sua inscrição, confere o sininho, é novo por aqui, seja bem-vindo e torne-se um da hora, beleza gente? Tamo junto demais e vamos falar a respeito aqui de uma pesquisa interessante que chegou num resultado muito satisfatório. PC gamers são os mais inteligentes em comparação a quem joga em console. É isso aí, chupa pacão e o seu Xbox e o seu Playstation, certo? Tamo junto demais galerinha, inscrito da hora já deixa aquele like e olha só que coisa interessante, né? A Witch Bingo realizou então aí uma pesquisa com mais de mil pessoas, né? E fez uma parceria também com uma equipe de psicólogos para obter resultados de um teste de inteligência em relação aos jogos, o famigerado QI. Bom, de acordo com os resultados, os jogadores de PC são os mais inteligentes do que os jogadores de consoles, ou seja, os consagrados aí Playstation, Xbox e Switch e também os jogadores de mobile, os famosos celulares. O que que pega então, né gente? Olha só aqui o nosso gráfico bonitinho, né? Nossa tabelinha mostrando qual é o QI médio, beleza? Dos jogadores destas plataformas. E o PC, a galera tem um QI de 114. Playstation? Ah, Playstation vem atrás aí, ó, 111. É o famoso, bom, quando a gente pergunta assim para uma pessoa, pô, para você jogar todos os jogos que estão lançando, o que que você recomenda? Boa parte deles pode falar o seguinte, olha, eu recomendo você jogar um PC, porque tudo que sai no Xbox vai sair no PC, e aí você compra um Playstation para jogar os exclusivos. Hoje, né, eu mesmo já falo, cara, Playstation é meu ovo, entendeu? Aguarda aí, o único jogo que eu quero jogar que está no Playstation ainda é o Stellar Blade, mas em breve, né? A gente já teve lá a Shift Up e a produtora do jogo falando que vai estar chegando no PC também, então para mim, cara, é só PC, entendeu? Investe lá 7 mil reais que vai chegar o Playstation 5 Pro, meu irmão, e ainda você vai pagar 400 pau em cada jogo. Meu, cara, vai lá, monta um PCzinho, entendeu? Vê uns tutorial no Tutube, caso você seja muito leigo e afins, monta sua máquina lá, seja feliz, entendeu? Porque aí, cara, no futuro você só vai estar precisando atualizar a peça, até chegar no momento que você precisa trocar a placa-mãe, essas coisas, por conta aí, certo? De mudanças muito drásticas, né? Mas, por exemplo, o meu PC mesmo aqui de 2013 ainda tanca, olha só, só precisei mudar até então a minha placa de vídeo. Embora eu já esteja forçando muito o Limear para fazer um update completo aqui do meu hardware. É, rapaz, vai ser uma nota, viu? Mas tudo bem. O importante é que, mano, mais de 13 anos aí botando para quebrar. Bom, depois vem aí, né, Playstation com QI de 111, depois Xbox com QI de 105, mas podem ficar tranquilos, meus caros amigos caixistas, vocês são mais inteligentes que a galera que joga no Nintendo Switch com o QI aí de 103. Lembrando que boa parte da galera que está jogando no Switch são crianças, né? A gente, a priori, pensa nisso, né? Um console ali com muitos jogos voltados mais para a família, mais para o público infantil, pessoas que ainda estão desenvolvendo o seu QI, né? Então, meu amigo Xbox, não é uma notícia tão boa assim. E aí depois vem as Antas que jogam o jogo do Tigrim, né? Lá no celularzinho, perdendo todo o dinheiro do Bolsa Família com um QI de 99.9, né? Bom, o que que acontece? Também foram feitos testes em categorias para descobrir qual é o jogo que tem a comunidade mais inteligente. E aí a gente chega no resultado que League of Legends, o famoso LOG, que é um jogo de estratégia, a gente vê os campeonatos e afins, realmente faz sentido, é coeso, né? Esse resultado ficou, então, na primeira posição com uma pontuação de QI de 120,4. Enquanto, né? Digamos assim, a galera mais não inteligente do mundo dos jogos online e afins é o público do famoso Fifinha, ou Football Club, que é a nova marca da EA nos seus joguinhos de futebol, né? Com um QI médio de 89,8. Rapaz do céu, se bem que eu também considero esse pessoal não muito inteligente, né? Calma, meu amigo, eu sei que você gosta de um Fifinha, eu sei, não tem problema nenhum por aqui, ó. Tamo junto demais. Afinal de contas, Rocket League tá aqui com um QI de 90.8 e é o jogo que eu jogo, então não sou muito inteligente também, não. Ó, não sei não, isso aqui tá errado, viu? Porque tem que ter cada molejo lá no Rocket League pra poder fazer uns gols, meu amigo, que só sendo um gênio, viu? Sei não se essa pontuação aqui está correta. Lembrando, né, que o QI abaixo de 85 é considerado abaixo da média, enquanto de 85 a 115 é considerado aí o médio, né? O padrão. E um valor acima de 115 já te torna aí um gênio da humanidade. Olha só que coisa boa, né, cara? Lembrando que tem outros jogos aqui que vale a pena serem citados, né? Citando aqui os primeiros lugares, pô, Black Myth Wukong, olha só, cara, a galera que joga Black Myth Wukong, que é um jogo desafiador, que você tem que entender das builds ali do Mamako, pra você lutar contra os bosses e afins, tem um QI elevado de 119 na média. Fico feliz, afinal de contas, esse jogo é sensacional e faço até questão de rejogar diversas vezes, viu, gente? Depois vem Baldur's Gate 3, aí o famigerado que, né, muda os paradigmas da indústria, um RPGzão violentasso tá aí também. Quem joga RPG normalmente também é uma galera dotada de conhecimentos. Olha só que coisa boa, mais uma vez. Por quê? Porque precisa ter estratégia do grego, né, cara? Olha só que coisa boa, né, brother? Bom, o que acontece então? Outro ponto interessante dessa pesquisa é falar a respeito, né, do masculino e do feminino. E aí a gente chega à conclusão que as mulheres gamers são mais inteligentes que os homens gamers. Olha só que dado interessantíssimo, né, cara? Tá aí, velho, ó. O QI médio de uma moça gamer é de 107, enquanto o de um homem é de 105, cara. Tá aí. Não é tão, tá tão, né, defasado assim os homens também não, né, cara? Mas a gente sabe que mulheres, por exemplo, olha só que fato interessante. Mulheres, elas possuem diversas diferenças em relação aos homens em quesitos físicos mesmos. Por exemplo, a visão periférica. A visão periférica das mulheres é bem maior do que a dos homens, dado, obviamente, a toda a evolução, né, biológica da humanidade, onde a gente vê que mulheres, né, durante esses milhares de anos tendem a ficar, né, ali mais alertas. Por quê? Porque elas estão ali protegendo lá, enquanto o homem vai caçar, vai fazer aquilo, daí faz mais sentido a visão periférica dos homens ser menor, por conta, né, da concentração em caça e afins. Cara, isso é biologia, gente. Isso é ciência pura. Daí, onde eu quero chegar com tudo isso? Mulheres, quando vão jogar um videogame, por exemplo, por conta de sua visão mais aprimorada, e é o que eu falo, tem a galera que briga falando, ah, esse negócio de 60 fps é frescura e afins. A questão não é frescura, a questão é que a fluidez da quantidade de imagens por segundo em um jogo vai ajudar você a conseguir receber mais informação e ter uma reação muito mais instantânea, entendeu? Por isso que é importante um jogo ter mais de 60 fps ou ficar nesse padrão, sabe? 30 ainda dá pra botar pra quebrar, certo? Mas em jogos online mesmo, é necessário que você tenha ali a quantidade mais máxima, digamos assim, de fps, justamente porque você recebe mais informação e consegue reagir de forma mais rápida, né, gente? Então tá aí, mulheres botando pra quebrar também, certo, gente? E outro fator que botou pra quebrar também em relação com o mundo dos games recentemente foi o anúncio das novas skins definitivas da Frenia, personagem de The First Descendant. Ô, rapaziada, fiquei feliz, viu? Me marcaram raísmo lá no X, inclusive o X vai voltar pro Brasil, que tristeza, a cara tava tão bom, velho. Mas a galerinha, né, que foi lá pro Blue Sky, encheu o saco, ai, a gente não pode mais voltar pro X. Agora quero ver vocês voltar, tá? Quero ver vocês voltar, seus hipócritas do caramba que vão voltar pro X pra falar mal do X. Bom, falando agora da Ultimate Skin da nossa querida Frenia, está programado pra ser lançado agora no dia 10 e o trailer, né, de revelação já causou aí grande rebuliço na comunidade The First Descendant. Duas skins bastante provocativas são o que surpreendeu a todos os fãs em frenesi, rapaziada. Por quê? O MMO Free-to-Play da sul-coreana Nexon foi lançado no início de julho, construiu uma base muito forte de jogadores, principalmente graças ao seu impulso agressivo, entre aspas, em direção e uma estética atraente e provocativa. Mais uma vez, eu falo pra vocês que o apelo sensual em cima de personagens femininas é algo que vai chamar atenção para o seu produto. Obviamente, o seu produto ainda precisa ser um bom jogo, né? E The First Descendant ainda não é perfeito, mas dá pra ver que existe, sim, ali uma crítica verdadeira da comunidade que joga o jogo. A Nexon pega esse feedback e traz melhorias, né? Mas enquanto essas melhorias não chegam, basta colocá-las personagens gostosas, com um background ali legal e com bom carisma, que já é o bicho, né? Bom, a abordagem de design, principalmente de personagens femininas sensuais, inclusive, quer saber a diferença entre sensual e sexualidade? Sexualidade não, sexualização, né? Que o famoso debate é Ai, essa personagem está sexualizada, mas esse pessoal não entende nada de estética, não entende nada de videogame, não entende nada de apelo sensual. Veja o meu vídeo, então, em defesa da beleza feminina, que eu vou deixar linkado aqui nos cards, beleza? Bom, o que acontece, então? Essa característica da sensualidade no jogo continua a chamar a atenção dos fãs e o jogo lançou, então, um pacote de skins, né? De maiôs para suas personagens femininas e agora está chegando aí essa versão definitiva e da Freya. Se liga só no teaser, velho. Olha só a parada, cara. O gráfico de The First Descendant e, assim, também sua direção de arte são estupendas assim, né, cara? E tá aí, velho, ó, tá aí, ó. Ah, rapaziada, o pessoal ficou muito doido, velho, quando viu isso aqui, mano. Bom, obviamente, né, mais uma vez, isso aqui trouxe um feedback muito positivo, né, assim também como negativo, mas já já a gente vai falar deles, que é o seguinte, a galera falando, olha, eles estão literalmente prestes a imprimir dinheiro. O significado por trás de toda a noção é que a skin é tão boa que ninguém vai ficar sem querer ter aí a Ultimate Freya. Outras pessoas falam o seguinte, normalize também essa sensualidade nos jogos ocidentais novamente. A Coreia do Sul nos salvará. Exato, brother. É o que eu falo sempre, velho. O negócio é o seguinte, mulheres, gamers, gostam de personagens sensuais. Ah, mas eu sou mulher, sou gamer e eu não acho muito desnecessauro. Você é um ponto fora da curva? Você é uma exceção que não faz regra. É o que eu vejo aí, cara. São mulheres que gostam da Tomb Raider clássica, gostam de fazer cosplayers da Lara Croft, gostam de fazer cosplay de Kami do Street Fighter, gostam de fazer cosplay mais sensuais ainda, como, por exemplo, a Quiet de Metal Gear 5. Meu irmão, mulheres gostam de personagens bonitas. E parafraseando, por exemplo, o nosso queridíssimo diretor de Final Fantasy VII, que eu agora esqueci o nome, mas ele conta um caso do porquê dele gostar, né, e conceber, por exemplo, personagens sensuais como a nossa queridíssima Tifa Lockhart de Final Fantasy VII, onde ele falou que ele teve uma experiência na escola onde um amigo dele estava jogando um jogo e o personagem principal desse jogo era feio. Daí o amigo dele falou, pô, eu já sou feio na vida real, agora vou ser feio também no jogo? Tá aí a grande questão, né, cara? Mais uma vez, né, eu sempre falo da questão de você ter empatia quando você for construir uma obra e afins, né, porque nenhuma obra tem o direito ou até mesmo o dever de pegar e te representar de alguma forma. Não, rapaz, você tá vendo a história de uma pessoa ali completamente diferente de você, se põe no lugar dela e consuma a pura da obra, né, cara? Essa é a grande questão que eu sempre falo. Então, obviamente, tem o backlash aí, né, né, a crítica construtiva dos nossos amigos lacrolas falando que, ai, esse jogo fica sexualizado as mulheres, isso vai causar um problema muito grande na sociedade, que é o mesmo argumento da galera que fala que GTA faz com que as pessoas queiram roubar carros. É literalmente esse o mesmo argumento, né, ou argumento, como eu gosto de falar aqui com vocês. Mas a grande questão é o seguinte, a gente teve, né, também, comparações com o Concordes, que aonde este consagrado aqui falou o seguinte, alguém já avisou, enviou isso aqui para os desenvolvedores de Concordes, mais uma vez, né, ressaltando aí os designs péssimos, lixosos, enviesados, ruins, choromizosos, nem sei se essa palavra existe, só sei que Concordes, em quesito de direção de arte, é uma bosta completa. E é uma bosta mal cagada, com milho, sabe, aquele negócio asqueroso. Isso que é o nosso querido Concordes. Lembrando que foi 400 milhões de dólares, mais, obviamente, alguns outros custos aí de servidores e afins que a Sony jogou no lixo aí durante oito anos de desenvolvimento dessa tosqueira absoluta, né, gente? Bom, e teve outro aqui também que falou que ficou muito feliz em ver estúdios de jogos que fazem mulheres realmente parecerem mulheres. E, bom, The First Descendant tem sim seus problemas e afins, mas a gente sempre fala que esse tipo de marketing aqui, colocar personagem bonito e afins por ser um jogo que é estruturado, mesmo tendo problemas, ainda é um bom jogo The First Descendant. A grande questão é um bom marketing que sabe utilizar o boca a boca, né, como, por exemplo, a galera falando o seguinte, olha, essa personagem tá muito bonita, isso aqui é um tapa na cara da sociedade ocidental aqui que fica inventando esses negócios de politicamente correto e lá, 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 enquanto a Ásia tá botando pra quebrar com personagens femininas bonitas. E aí, a gente tem os lacrolas que vêm encher o saco falar que, ah, isso aqui é sexualizado, escambal todo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? E esse marketing, digamos assim, do jogo que, ah, esse jogo aqui é errado e afins, só vai atiçar a galera a ficar curiosa pra ir lá jogar o jogo, ver que é um bom jogo, gostar das personagens e botar pra quebrar. Certo, gente? E, assim como, né, os nossos jogadores de PC provavelmente são bastante inteligentes, vamos agora fazer, agora, uma versão upgrade, né, que é o seguinte, o PC Gamer, é o mais inteligente e ainda é o que tem o gosto mais refinado, né? Embora The First Descendants ainda esteja, né, disponível também para os consoles e afins, é um jogo muito apreciado no PC. Mas eu quero saber de você, meu querido, da hora, meu querido, do estudo que chegou na comprovação de que PC Gamer são mais inteligentes. Você concorda? Você discorda? Coloque seus comentários aí, certo? na sessão devida e vamos conversar, beleza? Lembrando também, cara, deixa aquele like violento, se inscreva no canal, ativa o sininho, comente, compartilha e vamos botar pra quebrar, certo, gente? Tamo junto demais, um abraço para os membros da hora também, Breno, André, Kleber, Marcos, Lendários, Wagner, Renato, Emi, um abraço para os topzeros também e tamo junto demais, galerinha, valeu! Emi, 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 O que é isso?